E aí DJ Iusaki, solta putaria porra Eu já tô de pau durão, ela vem jogando bucetão E o Zaki galudão, ela vem jogando bucetão Vai tomar sua porradão, ela vai tomar sua botadão Vai tomar sua porradão, ela vai tomar sua botadão Vai tomar sua porradão Eu vou falar qual é a vida, eu vou falar pra novinha Tem bucetador do dia, não preciso de uma fixa Tem bucetador do dia, não preciso de uma fixa Tem bucetador do dia, não preciso de uma fixa Novinha do ABC, novinha do ABC Vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer Eu já tô de pau durão, ela vem jogando bucetão E o Zaki galudão, ela vem jogando bucetão Vai tomar sua porradão, ela vai tomar sua botadão Vai tomar sua porradão, ela vai tomar sua botadão Vai tomar sua porradão Eu vou falar qual é a vida, eu vou falar pra novinha Tem buceta todo dia, não preciso de uma fixa Novinha do ABC, vou te comer Vou te comer Vou te comer Vou te comer